Olá, eu me chamo Marília Costa, sou educadora-diretora do Projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. Eu, nesse primeiro vídeo de 2021, eu gostaria de compartilhar um pouco da experiência que foi vivenciada, experimentada pela equipe de educadores que acompanhou o Projeto Espetáculo de Cidade Tiradentes e do elenco bafônico, como eu chamo, de aprendizes que participou desse processo. Bom, para quem não conhece, o Projeto Espetáculo, ele integra diversas linguagens e ela integra uma equipe um pouquinho maior. Ele é um ateliê que acontece de fevereiro até o final do ano. Ele não tem férias, acontece o ano inteiro, então é um ateliê de um ano, em que a gente tem como proposta, a partir de um processo coletivo, colaborativo, criar um espetáculo teatral. Por isso que na equipe de Cidade Tiradentes, então, nós trabalhamos com o Ametônio, que é o nosso preparador corporal, o Wellington, preparador vocal e musical, o Clau, que é o nosso figurinista e cenógrafo, a Maíra, que nos acompanhou fazendo a orientação dramatúrgica e no final do processo a gente também recebeu o Eduardo, que fez a orientação audiovisual. Bom, essa equipe, ela acompanha o elenco e o desejo é que a gente crie algo a partir de um tema central. Esse tema central, ele foi escolhido pela equipe de educadores, diretores e diretoras no início do ano de 2020. E coincidência ou não, o tema escolhido por nós foi cinco possibilidades para esculpir o tempo. Então, o desejo era que a gente pudesse investigar o tempo e cada fábrica se debruçou ali para olhar a partir de experimentos e procedimentos particulares de cada processo. Em Cidade Tiradentes, especificamente, a gente começou ainda no presencial olhando para as relações do homem com o meio ambiente no passado, no presente e no futuro. E aí, a partir disso, o desejo era que a gente pudesse encontrar o nosso recorte, ou seja, dentro desse tema grande que possibilita muitas reflexões, qual seria o nosso recorte? Bom, a gente entra em um período de isolamento social em meados de março, então todo esse processo continua virtualmente. E aí a gente chega em um recorte que foi uma pergunta-provocação, que aliás, as perguntas-provocações, elas nos acompanharam ao longo do processo no desejo não de encontrar uma resposta única, mas perguntas que pudessem provocar criações de músicas, de movimentos, de danças, de fotografias, de vídeos, de textos, enfim, em quaisquer linguagem, em quaisquer expressão, essas perguntas, elas nos incitavam, elas provocavam a criação artística. Então, parecia natural, então, foi natural que o nosso recorte fosse uma pergunta-provocação. E a nossa pergunta-provocação é como pensar futuros impossíveis em tempos furiosos? Tempos furiosos é uma referência a tudo o que vivemos em 2020, mas que vivemos dessa fúria e dessas situações que muitas vezes nos atravessam e nos mobilizam. O experimento cênico audiovisual que foi produzido pelo elenco, com a orientação dessa equipe de educadores, transmissão para sonhar juntos, ele já é esse futuro impossível, porque até meados de 2000, em setembro de 2020, produzir um vídeo, um filme, parecia algo impossível, diante de todas as limitações que estávamos enfrentando. Esse primeiro vídeo foi uma breve introdução do que foi o projeto espetáculo de 2020, que vai seguir em pesquisa, em investigação, em criação ao longo desse ano. Então, se você por acaso assistiu o nosso vídeo, acompanha aqui os próximos vídeos, que eu vou fazer com vocês uma desmontagem cênica. A desmontagem, ela é uma prática que começou a ser utilizada pelos grupos teatrais latino-americanos na década de 80, e que mais do que compartilhar um resultado, a desmontagem tem o interesse em revelar, em partilhar os processos de busca, de investigação, de treinamento, um pouco como se a gente pudesse olhar para o nosso experimento cênico e desvelar um pouco do porquê de algumas escolhas. Então, se você assistiu o vídeo e tem curiosidade de saber porquê das sobreposições, como que chegou o figurino, o que é aquele gesto que se repete ao longo do vídeo, o que significa arani, enfim. Se você assistiu, se você ainda não assistiu, dá para assistir, está presente ainda aqui na página na TV Fábricas, então procurem que vocês vão encontrar. E acompanhem os nossos próximos vídeos, porque a gente vai conversar ainda sobre essas escolhas e faremos aqui a nossa desmontagem cênica. É isso, até o próximo vídeo. Pois é, porque realmente não é linear. E esse, o nosso espetáculo também, essa produção, ela acaba não sendo tão linear também, sabe? É esse tempo que vai para frente, te mostra o que vai ter no futuro, se continuar desse jeito, vai para o passado para mostrar como foi, volte para o presente para ver quanto o presente é caótico. Em certo tempo, a cidade é a beira, a margem do Rio São Francisco. Então, como não tinha essa questão de elementos, eu cheguei a margem e falei assim, eu tenho a disponibilidade de poder fazer uma performance, alguma coisa, lá na beira do Rio. Eu fiz ela tudo em gravador de voz. E aí, como eu fiz no gravador de voz, eu decorei e eu coloquei no papel. Coloquei no papel assim, decorei tudo no papel, escrevi tudo no papel, e decorei o que está marcado aí no nosso ritual. E é isso. Quando eu vi, fiquei chocada, porque eu não sabia, eu não podia imaginar que uma sala minha poderia estar em um vídeo. Mas é uma coisa legal, porque a gente também vai entendendo novos jeitos de trabalhar com o material que a gente pode e futuramente isso daqui vai ser muito importante para a gente entender mais. E é um processo. O Krenak fala bastante sobre o que é um sonho encarnado, o que seria um sonho que a gente pode fazer agora, né? E essa transmissão é um grande sonho.